Pipoqueiros, influencer volta a falar do leão, diz que não tem medo de torcida e que o Remo nunca se classificou dentro de casa. É um time muito experiente lá do São Bernardo, mas nem por isso vamos deixar de jogar, vamos deixar de fazer nosso jogo. O jogo ganhando é melhor para a gente, porque o Botafogo vai para cima do Remo também, né? Então, com mais de 50 mil pessoas e tal, é foda, é loucura, mas assim, então assim, vamos que vamos, para cima eu... É galera, é isso mesmo que você ouviu, os influencers lá de São Bernardo, volta a falar do clube do Remo, inclusive, o Flávio que o Remo é pipoqueiro, o Flávio que o Remo nunca subiu dentro de casa. Que papo é esse, o Willis? Nossa, é, estão confiantes, lá a gente vai ver tudo isso, mas antes do vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante torcedor paraense, torcedor azulino, torcedor do Brasil, torcedor do Papão, vocês curtiram o vídeo, que é para chegar em todo o Brasil e eles ver a potência do nosso futebol. Outra coisa, quando você se inscrever, já ativa o sino de notificações, assim quando eu posto vídeo, ele avisa você. Bom galera, é o seguinte, vou deixar o Pix aqui, galera, quem quiser do alguma coisa, R$2,00, R$3,00, R$10,00, R$20,00, a gente agradece, porque a gente não tem patrocinador, o nosso patrocinador é você. Bom galera, curtiu, comenta aí se você acredita na subida e na vitória do Leão Azul Parainse, o principal. Dá o play, produção. Bom, acho que nós temos que jogar igual nós estamos jogando aqui dentro de casa, para frente, em cima dos caras. Sabemos que eles têm um bom time, é um time muito experiente lá de São Bernardo, mas nem por isso vamos deixar de jogar, vamos deixar de fazer nosso jogo. Olha para o Vânio, o torcedor está comprando ingresso, filha, vai acabar tudo hoje. Nós teremos mais de 50 mil torcedores no Mangueirão, público de grandes competições do mundo. Esse torcedor, ele vem ajudando o Clube do Remo durante a competição. O que é que você tem a falar a respeito do apoio do Fenômeno Azul e vocês dentro de campo, fazendo o papel de vocês? Sim, eu acho que isso quem ganha é o Clube do Remo. Espero que lotem mesmo, que empurra nós do começo ao fim lá, que eles são muito importantes para nós, para o clube. E eu tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e vamos sair com os três pontos no domingo e buscar esse sonhado acesso para o Clube do Remo. Mais de 50 mil pessoas e tal, é foda, é loucura, mas assim, eu, então assim, vamos que vamos, para cima. Eu não esperava que ia ter menos do que 50 mil, esperava que o estádio estivesse cheio. A minha preocupação, na verdade, é o time pipocar, como pipocou aqui em casa contra o próprio Remo, pipocou... Eu vou te falar, pipocar vai ser por ruindade mesmo, não vai ser por conta de torcida não. Então, vamos que vamos. Talvez o que eu acho que mais me preocupa do fator não é nem a gente pipocar, como você falou. É o time do Remo pegar esse impulso da torcida e vir com tudo para cima. Agora a gente pipoca... Desculpa, Renato, mas a gente não sabia que pipoca assim. Não, é lógico que é. A gente tem a segunda maior escolha do campeonato. A gente tem um time mais que joga junto há muito tempo, sabe, que fez um Paulistão digno para caramba. É pipocar assim, é passar em quarto lugar, mesmo largando o campeonato no final. Bom, galera, eu interrompi um pouco o vídeo, só para falar um pouquinho de uma situação que está acontecendo. Bom, é o seguinte, eu soube por autos que tem algum Uber ou um 99, não sei qual a classe ou categoria dele, que anda me defamando e me caluniando nos grupos privados de motorista, de motoruba, essas coisas. Então, quem souber ouvir isso, eu gostaria que me ajudasse a bater esse print ou enviesse vídeo para o meu WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aqui para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque calúnia, difamação, ameaça, homofobia, outras coisas são crime. A galera pensa que, ah, estou na internet, é terra sem lei. Não é terra sem lei, entendeu? Eu estou me pronunciando antes que uma coisa pior aconteça ou que aumente, entendeu? Então, você motorista de bem, você motoruba, motoboy, se você estiver no grupo e ver alguém enviando ou compartilhando alguma calúnia sobre mim, por favor, bata a print e mande para mim. E outra coisa, eu não estou falando mal da categoria, pessoal. Categoria ótima, nota 10, ajuda muita gente que precisa, que não tem ônibus na sua casa. Eu estou falando de meia dúzia, porque todo e qualquer segmento tem a maçã podre. Eu estou falando da maçã podre que está fazendo isso. Então, antes que aconteça uma coisa pior, já falei com o advogado, e aí eu estou juntando provas, que é para a gente ir na delegacia, né? O delegado já está sabendo de tudo e estão investigando isso, beleza? Então, eu quero deixar bem claro, se você está fazendo isso, pare de fazer. Bom, galera, dado o recado aí ao pessoal, bora continuar. Dá o play, produção. Bora! Lázaro, mais algo a dizer aí? Se vocês estão vendo aí, a gente tem medo de casa cheia não, viu? É, tem um líder tão lourdo. Se vocês estão vendo aí, a gente tem medo de casa cheia não, viu? É, tem um líder tão lourdo. A gente tem medo de casa cheia não. Cada vez que alguém fala, a gente tem um líder tão lourdo. É. Ai, vamos que vamos. É, bom, a gente não teme. Eu até gosto, eu até gosto de pegar estádio cheia, assim. É, eu também gosto, é. É que eu não vou para o jogo, né? Mas, porra, eu adoro. Ótimo. Eu, eu... A gente aqui não teme, assim, amor. Eu garanto que os sortidores não estão preocupados com isso, assim. Não estou falando que... Não estou desmerecendo. Eu não sei o time. Eu não sei o jogador. Mas eu não sei os jogadores. É, isso que eu ia falar. Eu espero que os jogadores não temem. É, pessoal. Vocês ouviram ele falando que não tem medo de casa cheia. Falando que já calou o São Paulo várias vezes, né? Que já estão acostumados a jogar com Palmeiras. Agora vocês vão ouvir ele falando que o Remo é pipoqueiro. É, que o Remo nunca subiu em casa. É, nunca se classificou em casa. Te liga aí. Lembra que disse que o Remo nunca consegue acesso em casa. Ele consegue... Bombar, né? Ele consegue objetivo fora. Aí teve um torcedor aqui também que falou. E tem outros também falando, né? Se o Remo não ganha esse jogo é porque ele não quer subir. Jogar com 50 mil apoiando é outra história. Mas é um fato que a gente achou aqui. É que tem uma notícia falando que o Remo jamais subiu para a Série B em casa. Que os acessos que ele conseguiu... É, eu acho que em 2021 ele conseguiu. Mas com o botão fechado, né? A gente achou aqui que tem uma notícia falando que o Remo jamais subiu para a Série B em casa. Que os acessos que ele conseguiu... É, eu acho que em 2021 ele conseguiu, mas com o botão fechado, né? Só por causa da pandemia. Então, assim... Tem time que treme, né, velho? Em casa, né? Tem time que treme em casa. Tem jogador que treme em casa, né? Tem jogador que treme fora. Que parece que é o caso dos nossos. E tem jogador que treme em casa, né? Porque os 50 mil presentes no estádio ali é pressão, mas é pressão para o bem e é pressão para o mal também. É o mal, é. Porque ele sabe que o Remo é a obrigação deles ganhar, velho. Porque ela cessa, o cara ganha e sobe. Bom, então imagina também a pressão para os caras, velho. Se eu não é um time experiente, eu confesso que não conheço muito o time deles. Mas o Pauvani... Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixe o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante você ir curtindo os seus vídeos, ativar o sininho de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário. Por isso que é importante você deixar o like. Então, até o próximo vídeo e fui. Valeu! Bravo, bravo! Mais um, mais um, mais, mais um!